Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje você vai ver pescarias com drone, os que deram certo e os que deram ruim Lembrando que esse vídeo aí vai tá muito massa, essa pescaria que deu ruim vai tá no final do vídeo E acompanha as outras pescarias, e se você tem algum vídeo legal pra indicar também coloca nos comentários aí pra gente Das pescarias que deram ruim e as que deram bom, bom vídeo pra vocês E aí galerinha do meu canal, vamos começar um vídeo aqui agora E hoje eu vou pescar com drone, vou fazer isso mesmo galera Vou lá na chácara do vizinho que tem um poço lá e tá cheio de peixe E eu vou pescar, deixei meu sogro lá meio que posicionado Porque agora eu tentei fazer uma pescaria ali e fiquei sem isca Então ele ficou lá pra me dar uma mão, porque eu tô me levando uma isca a mais Porque se eu perder eu não tenho que voltar e fazer todo o procedimento de novo né E rapaz, eu vou pegar esse peixe E tô torcendo pra não pegar a caranha que tem aí, tem uma caranha que dá uns 15kg E eu não tô afim de pegar ela de jeito nenhum Senão, coitadinho do drone, não vai dar conta de subir né Aí eu perco o drone, mas vai dar certo Então pra me prevenir eu coloquei uma linha fina também né Pra não sei lá, arrebentar alguma coisa assim Vou me entregar aqui a isca que agora na mão Do Albert pra poder ele tirar a isca que eu mandei reserva E eu vou pegar um peixe Rapaz, eu tenho que pegar Agora eu tentei e não consegui Porque o peixe comeu a isca Foi muito rápido E eu vou pegar esse peixe E aí, então tá, já tirou a isca, vamos lá Aí tirou, isso mesmo Agora eu vou posicionar aqui Descer aqui dentro do rio Do rio não, do poço aqui né Vamos descer Posicionando aqui, esperando parar de balançar um pouquinho Vamos descer bem aqui Isso aí Bem aqui com cuidado Porque rapaz, se pegar um peixe grande eu tô enrolado Vamos lá Eu agora Ih, já tem peixe nadando, vou pegar Ah, agora eu pego Opa Ó Ó Opa, fiz gol Fiz gol galera Fiz gol Fiz gol Opa, vou chascar Peguei Ah moleque, peguei Não tô nem acreditando Peguei um peixe Meu Deus E é grande Nossa senhora E o drone dá conta Rapaz, subiu de boa Não vi aqui a razão de subida do negócio aqui foi gigante Tá leve pro drone Rapaz, eu acho que ele deve levantar um quilo e meio né Esse drone E pelo que eu vi ali Não sei Vamos ver quando chegar Dá umas 500 gramas no máximo né Vamos descobrir Rapaz, esse aí eu tô até meio desorientado Eu acho que é pra cá Vamos lá, vamos lá E eu vou chegar aqui agora na chácara E vou pousar Rapaz, eu peguei o peixe no tanque do vizinho Meu Deus do céu Rapaz, é óbvio Gente, é claro que eu pedi a permissão Tá Eu não ia invadir a propriedade de ninguém Nem de brincadeira Apesar que ele é amigo Nossa, mas mesmo assim Eu pedi permissão Falei que ia fazer um vídeo e tal E ele permitiu Tá, então não vai sair Entrando em propriedade ali Senão você vai tomar um tiro E eu vou tentar pousar aqui agora Que o negócio balança pra caramba Rapaz, mas eu não tô nem gritando Eu peguei mesmo Olha o bicho que durado Rapaz, ó Eu tô Eu vi o vídeo do Vanzão fazendo isso E eu falei Eu tenho que fazer também Não tive a ideia primeiro Mas tô reproduzindo em outro local Uma situação diferente Rapaz, mas deu certo Eu consegui Caraca, velho Eu tava tremendo de medo De pegar um peixe grande E não conseguir tirar o drone Peixe assim, muito grande Que passasse de um quilo e meio Então Aí eu me enrolava Até um quilo Eu acredito que o drone Tiraria folgado ali da água Porque não é só o peso, né Ele tem que Ele tem que conseguir Porque o peixe Ele tem muita força dentro da água, né Então pra ele Içar o peixe Que tiver afundado ali Brigando Talvez dá um trabalho Mas deu certo Ó, eu vou pegar o peixinho aqui Rapaz, ó o peixinho ali Show de bola Show de bola mesmo Peguei E é isso aí, galera Ó lá Pulando Feliz da vida Olha, olha Olha, olha A pedra foi estourada Olha aí, bivete Olha aí, bivete Olha aí, bivete Olha aí, bivete Pega o peixe de drone Ei, só belta o rai Rai, bivete É, bivete Tá colando aí, bivete É muita pirangada, bivete Desce Ei, bota o bivete Rai, bivete Rai, bivete O peixe de vida de artista Mande de helicóptero e tudo Meu menino Então se ela tá filmando aí Bate o peixe de drone Tuma drone Ô putaria Bora pegar o outro Olha, olha Olha Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Ó, com o veja Tá, tá, tá Ata ata ata, ata ata Mota o outro, mota o outro Mota o outro Mota o outro Mota o outro É, vira, gaiço demais, ó, vai! A boia é pesada. 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 Alguém pega lá. Segura na neia aí. Ei Marquinhos. Salva o drone. Oh gente. Está o que? O peixe arrastou ele. Arrastou. Oh. Achou prata. Tira a bateria. Tira a bateria. Tira a bateria. Solta a bateria. O bicho está piscando ainda rapaz. Ele está na barragem. Ei prata. Espera aí que eu vou ajudar. Pelo menos o peixe está aqui. Ei. Qual que foi a emoção de pegar um peixe com o drone? Rapaz. Ah falei. É muito sensacional. É. Pegar um drone. Não é nem o peixe. É o drone. Dá a mão. E aí